É que esse mês teremos o evento Saúde em 360 e Biobuqueque, que estava com a gente agora, retorna e recebo ainda a doutora Silândia Amaral. Boa tarde, doutora Silândia! Boa tarde, boa tarde Bárbara, boa tarde Josi, boa tarde Bia, boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo. Hoje nós temos aqui um assunto muito interessante para todo mundo. É, então dou boa tarde também a Josilene Magalhães, que é a organizadora desse evento. Josilene, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Obrigada Bárbara, obrigada pelo convite, é uma honra a gente estar aqui participando do programa que a gente escuta todos os dias. Faz parte da nossa rotina ouvir o Mesa para Dois, dirigindo e ouvindo. Dirigindo e ouvindo, exatamente. E a gente veio aqui para falar um pouquinho do evento que a gente está organizando aqui em Brasília, que é que teremos a Bia e a doutora Silândia participando conosco. E já queria te convidar a gente, irmão, para estar lá. Pois é, já gostei. Então vamos explicar para o nosso ouvinte, Josi. Qual é o mote? Como é que foi a idealização do Saúde em 360? Bom, o projeto Saúde em 360 é um projeto independente, idealizado por mim e pela minha amiga Márcia, super educadora física. E a gente tem um objetivo, o projeto em si, falar sobre saúde da mulher 40+. E a gente faz uma abordagem da saúde física, saúde mental, saúde financeira, todos os aspectos que nos afetam, principalmente após a fase dos 40+, climatério, menopausa, esses desafios que a gente passa. Mas a gente resolveu nesse evento fazer uma abordagem muito voltada para a saúde emocional. Lindo! E está relacionada a todas as outras áreas da nossa saúde, né? Tudo que a gente passa das nossas emoções afeta a nossa saúde física, a nossa saúde mental. E o evento, a gente vai trazer uma abordagem voltada para a saúde emocional, toda a perspectiva da maternidade, por isso as duas aqui conosco, né? Toda a perspectiva da vida profissional. Então, a gente vai ter também a Rebeca Gusmão como nossa palestrante, né? Falando como os desafios que ela passou na vida dela, como isso afetou a vida emocional dela. E teremos também a Maia Eichmann, que é escritora, neuropedagoga, que tem uma abordagem voltada para a educação positiva, né? E ela vai falar sobre como a educação positiva pode ser uma forma de relacionamento, tanto para educar as crianças, mas como para curar os adultos emocionalmente, né? Ai, que lindo! E aí, a gente tem essas duas pérolas aqui, que podem falar mais sobre a abordagem delas no nosso evento, que tem a ver com a maternidade, a gestação, todos os desafios que a gente passa nessa fase, tanto enquanto gestante e também quando chega a maternidade de fato, né? Quando chegam aqui os nossos empolhos, né, doutora Silândia? Não, a doutora Silândia, eu acho que desde a primeira consulta, assim, depois que eu dou uma marida, a única pessoa que soube que eu estava grávida era a doutora Silândia, que eu fui lá correndo e arranjo um horário aí, porque essa parte emocional, desde saber, aliás, desde antes saber, que a doutora Silândia fala muito isso, até para casa estão se preparando, essa parte emocional é tão importante, né, doutora Silândia? É, e quando a gente fala em saúde emocional, na perspectiva da maternidade, há no fundo, no fundo, uma angústia muito grande quando envolve a maternidade 40 a mais. E aí, exatamente, então aí é uma, é um foco que a gente precisa realmente trabalhar. Primeiro que, assim, nossa, que angústia, eu preciso ser mãe e eu completei 40 anos, e agora o que é que eu faço? Eu vim numa luta emocional de que, assim, ainda não é meu momento, mas já está passando do meu momento ao mesmo tempo. e eu recebo muitas pacientes com essa demanda de que elas são, de certa forma, uma vítima do tempo, e, né, obviamente, para a gente não falar da idade aqui, a gente está falando do tempo, né, porque ninguém gosta de falar de idade. Mas essa vítima do tempo na busca da maternidade. E daí para frente, a gente tem uma eterna construção da maternidade, que eu acho que aí realmente é um assunto que muda, né, nosso projeto de vida, nossa projeção emocional para sempre, mas a gente quer que faça isso de uma forma positiva, né? Exatamente. Porque também não adianta se enfrentar a maternidade e não aprender a construí-la de uma forma positiva. Eu acho que esse é um dos focos que a gente tem que falar para as pessoas, né? Porque depois dos 40, tudo fica tão intenso, intenso no sentido de que muitas vezes é um filho que esse casal vai ter, né? Então, assim, eu preciso ser a melhor mãe do mundo porque eu tenho um filho. Eu preciso dar tudo para ele porque eu só tenho um filho. Eu preciso que ele seja o melhor filho do mundo porque ele é único. Gente, isso tudo é muito intenso. Então, vamos reorganizar as coisas para que a gente possa, de fato, viver uma saúde emocional nessa construção. Eu nunca esqueço, gente, a doutora Silandri contou de um caso de uma paciente que teve um filho com mais de 50, ou mais de 45, e ela, assim que ter bebê, estavam felizes, mas o casal estava esgotado porque não conseguia dormir, olhando para a filha o tempo inteiro, sabendo se a filha estava com medo de acontecer alguma coisa com a criança. Agora, olha, assim, realmente, a gente sabe, e eu adorei essa frase da doutora Silandri, é muito precioso uma criança para qualquer pessoa, é precioso. Meu filho é precioso, eu estive com 36, 37. Agora, imagina para um casal desses, assim, então, essa maternidade de 40 a mais, ela é muito mais complexa nesses níveis emocionais, né? E eu acho que a Bia como dola também, a Bia que além dessa parte também de educação aqui da coluna, ela atua como dola, você deve ver isso muito, né, nessas pacientes, como é um trabalho antes do parto, depois, na hora do parto, tem todo esse acompanhamento que é muito mais complexo, algumas mulheres com mais de 40 anos que têm todas essas questões a serem tratadas. É, a gente estava até conversando ali, né, que a maternidade acaba sendo uma construção no dia a dia, né, a gente vai aprendendo a ser mãe no caminho, ninguém nasce, eu tenho quatro filhos e sou uma mãe diferente para cada filho. E além de acompanhar as gestantes e o parto, eu também trabalho com a saúde mental na parentalidade, então eu acompanho as mães, acompanho as famílias e a gente vê como as mães estão cansadas, como as mães estão esgotadas, porque a maternidade traz um peso muito grande, né? A gente, é maravilhosa a maternidade, eu tenho quatro filhos, então adoro, né, o exercício da maternidade. Mas a gente precisa voltar o olhar para a saúde dessa mãe, porque a gente hoje, né, muitos anos depois a gente adquiriu aí um monte de direito, a gente trabalha, a gente vota, a gente viaja, mas a gente não deixou de ter todas as obrigações domésticas e da maternidade, a gente acumulou isso. Então a gente é, muitas mulheres são chefes de família, ganham a principal renda da casa, e além disso tem o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, a gente vê, então, uma sobrecarga muito grande. Eu acho que as mulheres, esse evento é importante justamente para ter um lugar seguro de fala. As mães precisam falar, no meu Instagram eu recebo mensagens todos os dias de relatos e uma necessidade de pertencimento. Quando você fala, nossa, isso aconteceu comigo, e a outra fala, isso também, isso também. Aí você fala, gente, eu não sou um monstro, eu sou uma mãe normal, sabe? Eu perdi a paciência. Esses dias eu falei que é importante a gente ser a mãe possível, que é sempre o tema das minhas palestras. A mãe possível e a mãe suficientemente boa, que é um termo usado por um psicanalista incrível, o Inicott, e ele fala, a mãe suficientemente boa. E aí eu falei assim, abri uma caixinha e falei, o que é que você não gosta de fazer na maternidade? E aí muitas, eu tenho preguiça de brincar, muitas. A gente estava falando sobre isso, sentar e brincar. E todo mundo fala, a criança, o brincar, ele se desenvolve no brincar. E assim, a gente precisa, claro, mas muitas mães se culpavam, porque não tinham. E quando elas viram que um monte de mãe também não tinha muita paciência e fazia ali, porque é necessário, é, é, pro desenvolvimento dos nossos filhos, né? Pra essa conexão entre pai e filho, se sentia um pouco melhor. É porque também, né, Bia, você colocou uma coisa interessante. Nós fomos ganhando direitos, mas nós fomos criando regras demais. E essa vida cheia de regras, ela, de certa forma, nos norteia, mas ao mesmo tempo ela nos sufoca, tá? Então, eu acabei de sair do hospital universitário. E eu tenho uma paciente que ganhou o bebê há duas semanas e ela tem um filho de cinco. E ela voltou pro hospital pedindo ajuda emocional. Uau! Não tô dando conta. Ué, pera, tadinha. Não tô dando conta. Alguém me ajuda? Sim, nós estamos aqui pra te ajudar. O que você precisa? Eu sou uma péssima mãe. Ela falou pra mim isso agora. Eu sou uma péssima mãe. Então, peraí, quantas mães têm por aí se achando péssimas? Exatamente. Porque a sociedade acaba criando uma série de regras que elas não vão funcionar pra todo mundo. A sua realidade é uma, a da outra é outra. Mas, peraí, vamos confluir pra uma saúde emocional nessa construção? O que que você acha que você pode curtir da maternidade? Porque se você não tiver curtindo a maternidade, você não vai conseguir curtir seu filho e nem seu filho te curtir. Quando a Bia diz, eu tenho quatro filhos e eu, quando me perguntam quantos filhos você tem, eu digo, eu sou três mães. Três mães. Porque há uma mãe pra cada filho. Com certeza. As necessidades deles são diferentes. Você precisa se projetar na necessidade de cada um. Se você quiser ser uma única mãe pra dois filhos, pra três filhos e aí por diante, aí você vai se atropelar. E você vai viver eternamente se culpando que você não é uma boa mãe. Não, e esse sentimento é terrível. Eu esses dias tava chorando com o meu marido. A grávida chorando, tadinha. Porque, assim, os meus pais brincam com o João, eu lembro do João, ele dá a gargalhada, aquele pula, aquele não sei o quê. Eu falei, gente, eu não consigo fazer isso que vocês fazem assim. Como é que você sentiu tendo gargalhada e tem esse pique pra brincar? Eu sou mais um homem de acolhimento, de não sei o quê. E eu me sentindo mega culpada. A gente não faz o meu filme da gargalhada que nem os meus pais. Primeiro que eu queria escrever que uma grávida chorando não é nenhuma coisa excepcional, tá, gente? A gente chora por tudo mesmo. E ainda mais quando já tem um outro filho. Porque quando tem um outro filho, a grávida entra no que a sociedade prega de uma forma desastrosa, que é... Nossa, ele é tão pequeno, já vai perder o colo da mãe. Nossa, desse jeito. Isso é triste. Nossa. E falam isso na frente da criança. E assim, o João, o Pedro, você vai dividir o quarto com o seu irmão? Você vai doar os seus brinquedos? Você vai ajudar a cuidar do seu irmão? E a mãe, de certa forma, grávida, que já tem uma criança, ela acaba entrando nessa percepção de que o mundo tá se dividindo. Vou contar em dois segundos uma história aqui. Recebeu uma paciente mega, mega alegre, né? Ela é super divertida. E na véspera dela parir, ela já tinha um filho de cinco anos, ela entrou no consultório chorando. Obviamente, me chamou a atenção, porque ela sempre chegava cheia de energia e alto astral. E quando eu perguntei pra ela o que aconteceu, ela disse, doutora, eu sempre que vou sair de casa, digo pro meu filho, filho, minha mamãe te ama do tamanho do mundo. Dou um beijo e sai. Hoje, obviamente, ele sentiu a proximidade do parto. Ela foi dar um beijo nele e ele disse, mamãe, você sempre disse que me ama do tamanho do mundo. E agora, com a chegada do meu irmão? Oh, meu Deus. Olha que impacto pra ela. Tipo, no sentimento dessa criança, o mundo dela estava sendo dividido. Eu perguntei o que você disse pra ele. Ele disse, eu não disse, eu só chorei. É, sou eu. É, então. E aí eu falei, então, você vai fazer o seguinte, você vai voltar em casa e vai dizer, filho, porque um filho nunca pode também ficar sem resposta da mãe. A mãe não é obrigada a dar resposta imediata. Mas ela leva uma resposta pensada que isso também é importante pra criança, né? Ensinar que ele não pode dar qualquer resposta. Então, você volta lá e diz, eu queria te dizer que com a chegada do seu irmão, nosso mundo vai crescer. Então, se antes você dizia pra ele, eu te amo do tamanho do mundo, ele vai entender que a partir de agora o seu mundo vai crescer e o seu amor também vai crescer. Porque é aquilo que a gente já conversou. Amor não se divide, amor se multiplica. Cada um tem o seu. Quando você casa, você não deixa de amar seus pais. Quando você tem filho, você não deixa de amar os pais, o marido, e aí por diante. Então, não é pra gente viver essa angústia de, e agora? Agora, eu tô dividindo tudo porque eu vou ter outro filho? Não. Essa é a maternidade sofrida que eu acho que ninguém tem que viver. E, Jelena, vocês escolheram a D dessas questões porque, assim, parece frase piega, eu já tô ajudando, mas curar essa criança, ajudar essa criança, é ajudar a mãe, é ajudar esses pais também, né? Então, se vocês escolheram a Maia, por exemplo, que é isso, ela fala muito dessa cura nossa de adultos por meio de uma educação mais positiva, né? Eu acho que essa curadoria de pessoas que vocês estão levando fala muito sobre isso, né? De tratar a gente. Como é que foi essa curadoria, Júlia? Então, eu sempre gosto de olhar pra mim, né? A gente pensa em trazer algo para os outros, e fala, não, como é que isso tá acontecendo comigo, né? Então, assim, eu tenho uma filha de 13 anos e um filho de 3. Olha! Que nasceu quando eu tinha 44 anos. Então, a minha experiência, né? Na maternidade, de ser mãe de crianças de idades tão distintas, e com o meu filho, já vivenciar situações muito diferentes do que eu vivi com a minha filha, de me questionar mesmo, a culpa, né? De dar mais madura. E aí, falo, poxa, a gente tá num contexto hoje que a gente precisa assumir determinadas coisas e não ter vergonha de falar, né? É, que difícil. E aí, quando... E é tão necessário, né? E é necessário, né? Então, assim, com a minha filha, eu acho que... Eu não tive depressão pós-parto, mas com ele e com o meu filho, com certeza, eu chorava horrores, assim, sem saber o porquê, sem identificar a causa. Viver uma solidão mesmo, né? Uma solidão materna no pós-parto. E aí, conheci... Eu via a Bia aqui na coluna da Nova Brasil. Ouvia a doutora Silandri também na coluna da Nova Brasil. Então, ela, como especialista em gravidez de alto risco, focada em mulher e quarenta mais... Eu falei, não, são as pessoas perfeitas pra abordarem esse assunto, né? E, ao mesmo tempo, a nossa saúde emocional... Bom, a gente tá a todo momento à prova disso, né? E quem não passa por desafios no trabalho, no seu dia a dia, no desenvolvimento das suas cidades laborais, né? Então, a gente pensou em alguém que tivesse superado uma situação muito difícil na vida e pudesse falar, como você passou por isso, né? A saúde emocional abalada pode te levar pra caminhos sem volta, até. E aí, a gente conhece a Rebeca e tal, pensamos em trazê-la pra contar a história dela, né? De superação na sua trajetória profissional dentro do esporte. E a Maia, obviamente, também olhando pra minha história, gente, tudo que eu passei na minha infância como filha de uma família de 12 irmãos, como? Coisas que são impossíveis de se imaginar, como você, na prática da educação, né? Então, eu falo, olha, lá em casa, o instrumento de educação era uma coisinha que ficava reservada ali, né? Há muito tempo atrás, lá no interior de Alagoas, então a coisa funcionava diferente. Enfim, então, situações em que eu olhava pra minha filha e falava assim, poxa, eu não conseguia, há 13 anos atrás, 12 anos, olhar pra situações em que ela trazia conteúdos pra mim e eu dar um outro significado praquilo, a não ser falar, não, não pode, não é assim. Eu tô mandando, ponto final. Eu tô mandando, é assim, ponto final. Criança não tem querer, né? Foi isso que a gente escutou a vida inteira, né? A vida toda, é verdade. Criança não tem querer. Então, conhecendo a Maia e a abordagem dela e também entendendo a importância desse debate sobre educação positiva, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha que é mimimi, tem gente que acha que é criar de forma permissiva, de não dar limites. Isso é total desconhecimento do que é a educação positiva, Então, a ideia do evento é fazer essa abordagem em ciclo, né? Aprendizado em ciclo, falando da maternidade, da vida profissional e do processo educacional que transforma os seres, né? Não só as crianças, mas também na perspectiva de mudar os pais. E eu me vejo nesse processo de mudança também. Eu vou usar a frase da Joseline pra dizer uma coisa que eu digo pras minhas pacientes. Um dia eu vou escrever sobre isso, vou ficar famosa, tá bom? Mas vou dar um abraço. Mais ainda, viu, gente? Não, eu não sou famosa. Não há nenhum momento da vida de uma mulher em que ela mais se revele filha do que quando ela se torna mãe, ok? Ela se tornou mãe, ela vai olhar pra trás e vai dizer como eu fui como filha, como minha mãe foi como mãe, como daqui pra frente eu quero que a minha filha seja e como eu quero ser mãe dessa criança. Ou seja, é o grande momento de revelação pessoal. É a maternidade. Só que pra isso também, muitas vezes, você tem que quebrar muitos tabus. Você tem que, de fato, ter um suporte emocional pra você botar em cima da mesa tantos questionamentos. Nossa, minha mãe foi ótima, mas... Meu pai foi ótimo, mas... Eu fui uma filha muito obediente, mas eu não tinha alternativa também, né? E é uma desconstrução do nosso passado pra gente conseguir se reconstruir, né? Então, eu diria que quando uma mulher se torna mãe, é como se ela fosse um quebra-cabeça de um milhão de peças e ela se jogasse em cima de uma mesa e desmoronasse esse quebra-cabeça inteiro e ela tem que refazer novamente. Ela vai construir, provavelmente, a mesma figura de antes, mas é ela que tem que montar esse quebra-cabeça de novo, da própria vida. E se não conseguir montar, entender que aquela pessoa foi embora, né? Esses dias, chorar é comigo mesmo. Toda vez que eu tô aqui com a Bárbara, ela chora. Eu vou falando e ela vai chorando. E eu vim chorando no avião, pensando na Bárbara, que morreu quando o meu filho nasceu, assim, porque eu era... Hoje, graças a Deus, eu consigo fazer muita coisa com o meu filho. Você fala, ah, quando eu não nasce o seu filho, não vai conseguir fazer nada. Mentira, eu consigo fazer um monte de coisa, viajar ainda, fazer muitas coisas. Mas é lógico que não é a mesma pessoa que não tem o mesmo controle da minha vida. Só não pode alimentar a frase, nasce uma criança, nasce a culpa da mãe. Não. Não é isso. Não é isso. Nessa mãe, e aí, viver o luto dessa pessoa que não existe mais, assim. Quando eu entendi, vivi o luto, entendi, e honro, e adoro, sem culpa o que eu sou hoje, porque aí me deu um alívio muito grande, assim, mas aí você falou, eu não quero a cabeça, beleza, o que dá pra montar aqui agora com o que tem, e que eu gosto, e que eu me reconheço também. E graças a Deus, tem muitas mães que nem tem essa escolha, às vezes engravidou, não planejado, e aí é um turbilhão, a gente queria ter um filho, então a gente sabia que uma parte nossa ia morrer. Mas mesmo assim, é complexo, e é muito bom que vocês três falaram, assim, de a gente não estar sozinha, esse sentimento não é só meu. Ele é coletivo, né? Quando a gente escuta outras mulheres, por isso que, assim, mulheres que estiverem escutando a gente, assim, participem de eventos como o Exo do Saúde em 360, e de grupos de mulheres, que dá um alívio saber que você não está sozinha, como a Bia falou, assim, ah, então não sou só eu que não gosto, e nem sei ficar brincando o tempo inteiro com a minha criança, meu Deus do céu, graças a Deus, que alívio, só de ler aquilo ali, ela já está aliviada. Isso é muito necessário, a gente conseguir falar dessa, desromantização da maternidade, para trazer para a vida real, que as mães também ficam cansadas, ficam impacientes, não estão ao fim, e está tudo bem, isso não vai fazer a gente menos, né? na maioria das vezes, nas redes sociais, o que a gente escuta é dizer que tudo lindo, e que você pode, e que você deve, e, do contrário, cadê o outro lado para equilibrar essa balança? Não, você cansa, então peça ajuda, aceite ajuda, deixa cair uns pratinhos, deixa cair uns pratinhos, segura uns, joga os outros no chão, e está tudo certo. falar sobre sentimento é uma coisa fácil? Não. Principalmente, quando esse sentimento pode levar você a um julgamento, e a maternidade é muito julgada, infelizmente, né? Então, quando você diz, nossa, eu não estou tão feliz com a maternidade, alguém olha para você e fala, mas você quis tanto isso, né? É? Não, mas é isso, você precisa encontrar forma de falar sobre os seus sentimentos sem se sentir julgada, mas com alguém que te ajude a, de vez em quando, ajude a botar uma pedrinha desse quebra-cabeça no lugar e diga, daqui para frente, você é capaz de seguir. É, a gente procura ajuda sempre. Zilene, última pergunta, Caminho das Pedras, quem quiser saber mais sobre o evento, sobre os horários, sobre as inscrições, fala para a gente. Então, acessar o nosso perfil no Instagram, arroba saúde360 graus, graus por escrito, né? BR, e lá no link da nossa bio tem um link de inscrição, o evento vai ser aqui pertinho do Pátio Brasil, no sábado, dia 17 de agosto, das 14h às 18h. Maravilha. É importante dizer que dá para ser presencial e online, então quem não for de Brasília pode acompanhar online. A gente acha que esse conteúdo tem que transbordar, não é, gente? É tempo. E é possível ter casais? Com certeza. Não é que a gente está falando de maternidade que é só para as mães, não. Aliás, eu acho que os pais, os cuidadores, tem que estar presentes para entender todo esse contexto de desafios emocionais que nós mães, mulheres, de um ponto geral, passamos, né? Maravilha. Então, gente, a gente vai voltar a falar desse assunto, lembrando para vocês na semana que vem, mas fica esse convite e aqui o meu agradecimento à Bria, à Josi, à doutora Silância, por esse momento da gente falar de saúde, mental, maternidade, entre outras coisas. A gente agradece. Muito obrigada. 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 Obrigada.